Fala viajante, tá pensando em viajar pra Porto de Galinhas e ficar hospedado nesse super resort all inclusive que tem aqui, que é o Summerville Resort? Eu vou te ajudar a utilizar o cupom que a gente disponibilizou pra vocês de 5% de desconto, tá? Quando vocês clicam no link que a gente deixou aí pra você, ele já te leva direto pra página do Summerville. Então basta que você venha aqui em cima, você vai colocar as datas da sua estadia, tá bom? Vai preencher o quarto, a quantidade de hóspedes e depois que você fizer a sua busca, os preços das acomodações vão aparecer logo aqui embaixo, tá? Daí basta que você venha nesse campo aqui no canto superior direito, tem um código, você vai clicar aqui, abre em 3 espaços e você vai vir nesse aqui de código promocional e vai escrever Vepsummer com 2Ms de Summerville, tá bom? Então é só aplicar e vocês vão perceber que aqui embaixo, ó, tem que buscar na realidade, tá? Então você aplica e busca, beleza? Aplicou, buscou, você vai ver que aqui embaixo já aparece o cuponzinho, ó, Vepsummer 5% e o valor de 6435 vai pra 64113, tá bom? Você vai ter aí 300 reais de desconto, tá bom? Se tiverem alguma dúvida é só deixar aí no vídeo que eu respondo vocês. Forte abraço e boa estada!